Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, minha gente. Se você é novo por aqui já se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, como é que vocês estão achando. E, gente, que vlog produtivo é esse, hein? Não é um vlog tão grande, de tipo 20, 30 minutos, mas é um vlog produtivo, tá bom pra vocês. Espero muito que vocês gostem e fique com o vlog. Gente, olha essa roupinha. Ai, olha essa, tô bicicletinha. Agora, gente, olha o xoxi. Olha o xoxi, eu dei mais gente, isso aqui nem beijamim. A brusinha, ó, bem fresquinha. Esse daqui foi presente. E o de cá foi o pai dele que comprou. Olha, gente, os carrinhos. Ai, eu fico doida na roupinha. E também, ó, o preio, opa, opa, o cavalinho. Gente, eu tava passando, toda vez que eu passava, né, eu via esse upa-upa. Eu ficava doida pra comprar, mas nunca parava lá. Daí, dessa vez, eu comprei. E tem o... Esse bicho aí, esse bicho aí, esse trenzinho aqui, que canta a musiquinha. E é azulzinho, ó. Do tom que eu queria, era o último que tinha. Porque tava de promoção, 70 reais, o burrinho. É burro, cavalo, é uma espécie dessa aí, né? Eu falo burrinho. Ó, gente, coloquei ele pra vocês verem. Ó, mãe, ó. Pra tacar, pra tacar. Fala aí. Aperta assim, ó. Ó, o vô de Benjamin trouxe os carrinhos, ficou de trazer, ó. Ó, esse que lindo, esse branco. O azul, ó. Ficou de trazer esse assim. O Benjamin tá aqui brincando com... Os carros. Ó, ele empurrando, empurrando. Agora ele vai pegar os carros. Ó, mãe, ó. A carroceria atrás, ó. Agora, gente, ele vai empurrar, vocês vão ver. Ele quer tirar isso. Ó. Aqui, tira. Empurra, mãe. Empurra aí. Gente, eu fiz essa almofada. E por incrível que pareça, postei ela toda na mão, tá? Ó. Eu queria fazer todo desses, mas só tinha... Só tinha esse retalho na casa da minha avó disso. Aí eu fiz essa. Essa daqui acabou cortando um pouco maior. Acabou cortando maior, não. A minha avó cortou. Daí era pra mim ter costurado mais as bordas pra dentro. E daí eu não costurei. Aí ela ficou assim. Um pouco maior que a de cá. E também tem outro corte desse. O de cá que encurtou... O de cá que encurtou foi eu. O de cá que encurtou foi a minha avó. Aí, pra não ficar tão diferente, né? Coloquei um espelhinho aqui, tá vendo? Que foi o que sobrou. Daí eu vou fazer outro depois pra colocar aqui, assim. Né? Pra enfeitar e ficar bem bonitinho. Ó. Que coisa bonita, gente. Ai, gente. Eu tô apaixonada nessa daqui, ó. Dá até pena de encostar nela. Ó. Que coisa linda. Daí agora eu vou dar uma organizada aqui, ó. Aqui no beijo também. Tá uma bagunça. Essa lata aqui é pra Benjamin ficar batendo assim. Eu lavei ela toda. Isso daqui, né? Já gravei pra vocês fazendo. A cobrinha. Falta colocar o olhinho. Que é o burro, né? Que eu já mostrei. Burro não, gente. O cavalinho, né? Oupa, opa. Vou dar uma organizada no beijo. Aqui faltam uns carrinhos. Que Benjamin tá brincando ali dentro do outro carro, né? Ali é o outro carro que Benjamin tá brincando. Daí eu vou dar uma organizada aqui, assim, ó. Deixa eu dar um de roupa que tem pra lavar. Olha isso. Ó. Tchau. 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 Um... Um... Saco de lixo. Preenchi aqui com os outros carrinhos, ó. Devia focar pra vocês verem. Lá em cima deu uma organizada também. Limpi as pateleiras. Aqui também, ó. Única coisa que eu não arrumei mesmo, gente. Foram as gavetas. Faltam tirar essas coisas tudo daqui, hein? Preencher de fralda, né? Aqui também tá tudo bagunçado Gente, olha essa cuequinha de Benjamin Box Vê se eu aguento com isso, mas não cabe ainda, né? Aqui tá bagunçado mesmo Eu vou arrumar ainda aqui Só não vou arrumar hoje E aqui Tá mais ou menos bagunçado e mais ou menos arrumado, né, gente? Daí aqui ficaram essas coisas Cestinha de remédio E ele tá dormindo Ó, ele tá dormindo Gente, os pacotes, as fraldas tá aqui Daí eu decidi arrumar a comanda Vou pegar essa aqui, caiu Daí eu vou arrumar Todas as gavetas E as fraldas também Na primeira Minha gente, vídeo foi esse Espero muito, muito que vocês tenham gostado Tchauzinho Um cheiro até o próximo vídeo Né, meu filho? Ai, hoje é linda